Vamos te ensinar, que vontade de gritar, Mika! Station Station, em Estúdio City, Califórnia! Hehe, eu amo esse lugar! É um lugar onde podemos dançar! Yeah! Eles dão aulas de dança aqui! E você sabe que eu amo dançar! Mas antes, eu quero apresentar alguém muito especial pra vocês! Oi, Bleep! Ei, Mika! Oi, pessoal! Ela é a Mika! É a minha melhor amiga! Ah, Bleep! Você é o meu melhor amigo! Que engraçada! Ai, tô tão animada porque estamos em um estúdio de dança! É! Tá pronta pra dançar? Tô muito empolgada! É! Vamos lá! Vamos lá! Uou! Bom, acho melhor a gente se aquecer antes de começarmos a dançar! É! Boa ideia! Olha tudo que podemos usar pra aquecer! É mesmo! Cones! Olha só isso! Olha as cores! Temos um cone amarelo! Laranja! Uh! Um azul, meio roxo, roxo! Uh! E outro laranja aqui! Uh! Verde! É! Mais um! Azul! É! Isso aí! E se a gente... ...mexer os pés pra aquecer? Pronta? Tô! Manda ver! Nossa! Muito rápido, Bleep! Yeah! Uou! Uou! Você também, Mika? Uou! Ei! Um bambolê! É! Que tal você brincar de bambolê? Tá bom! Lá vou eu! É só colocar na cintura e... Uou! Uou! Olha como é fácil! Uou! Você é muito boa! Obrigada! Uou! 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 Olha só isso! Três bolas laranjas! Ah! Você faz malabarismo? É! Faço sim! Uhul! Yeah! Uou! Nossa! Bleep, olha só isso! Olha o que vamos fazer com elas! Hum! Tive uma ideia! E se a gente jogasse um pro outro no mesmo tempo? É! Vamos tentar! Pronta? Tô pronta! Três, dois, um! Uhul! Nossa! Três, dois, um! Isso! Uou! 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 Já tô aquecida! Uou! 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 Pronto! Beleza! É! Encosta nos dedos! Ah! Alongamento é muito bom! É verdade! Alongando as pernas, agora a gente vai poder dançar muito bem! É! Não vejo a hora de dançar! Uou! 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 Você ouviu isso? Ouvi! Parece ser uma música linda! É! Será que tem alguém dançando essa música? Vamos lá ver! Certo! Vamos lá! Tá! Uou! Uou! Olha! Ela tá dançando balé! É! Essa é a música que ouvimos! Que lindo! Ela é muito boa! É! É muito graciosa! É! Nossa! Uou! 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 Mika, é um prazer conhecer vocês! O prazer é nosso! Então, você é uma dançarina? Eu sou! Eu sou dançarina profissional e agora estava treinando balé! Uou! Uou! Vocês gostariam de aprender balé comigo? Claro! Uou! Eu sou dançando balé! Uou! Eu sou dançando balé! Uou! Eu sou dançando balé! Eu sou dançando balé com os dedos na barra para não apoiar tanto o nosso peso, mas o bastante para ficarmos bem eretos! Nossa! Agora, tem movimentos que nós precisamos aprender porque são importantes e há alguns que são supérfluos! Entendi! Então, vamos começar com os importantes! Tá bom! Sempre usamos o plié! Vocês conseguem dizer plié? Plié! Excelente! Abaixa, mas continua ereto! Isso! E aí, volta para cima! E para baixo! E para cima! Flippi! Você parece um bailarino profissional! É! Será que vocês adivinham o significado de plié? Eita! O que nossos joelhos fazem no plié? Eles dobram! Isso! Muito bem! Plié significa dobrar! Ah! Faz sentido! Mas a gente parece uns sapinhos! É! Parece que como está nos pulos, não é? Exatamente! E esse é o próximo passo! O mesmo? É! Nossa! Vamos começar com o plié e depois vamos dar um pulo bem alto! Uau! E aterrissar na primeira posição! Uau! Esse movimento se chama salte! Conseguem dizer salte? Salte! Perfeito! E salte significa? Saltar! É isso aí! Vocês estão inteligentes demais! Uau! 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 Nossa! Muito bem! Bom, outro movimento importante! Vocês estão indo muito bem! O próximo movimento é o passe! 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 Vamos deslizar o dedão até nossos joelhos! Encontrem o equilíbrio mantendo o joelho para trás! Coluna ereta! E depois é só descer o pé! Parece que somos elevadores, né? Os dedos passam pela sua perna! Os dedos saem para passear! E voltamos para a primeira posição! Uau! Entendi! Excelente! Vocês são profissionais! Bons demais! Uau! Isso é muito divertido! Mais uma na barra! Tá bom! E outro muito importante, tá? Tendu! Tendu! Isso! É tipo o que vocês fizeram agora há pouco! É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo! Tendu significa alongar! Eu amo me alongar! E alongamos a perna e o tornozelo! Então começamos na primeira posição! Vamos tentar deslizar o dedão para frente! Colocamos o dedão no chão e deslizamos para trás! Perfeito! E agora com a outra perna! Deslizamos para frente o máximo que der! E voltamos na primeira posição! Que divertido! Pois é! Tendu! Tendu! Excelente! E isso é para frente! Também podemos ir para o lado! E para o outro lado! E podemos ir para trás! E juntamos todos os tendus! E criamos um círculo ao nosso redor! Que divertido! É! Parece que eu estou patinando! Já aprendemos muitos passos de bala! Muitas palavras! Muito legal! Me ajudem aqui com a barra e eu vou ensinar mais umas três palavrinhas para vocês! E aí podemos colocar uma musiquinha! Tá bom! Obrigadinha! Vamos nós! Consegue passar aí? Claro! Perfeito! Certo! Vamos começar na primeira posição! Primeira posição! Dedos abertos! E colocamos as mãos no quadril! Isso! Lembram do salte? Salte! Que significa... Pular! Pular! Excelente! Então vamos fazer oito salteis em silêncio! Pode ir! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Foi perfeito! Agora vamos pular, abrir e fechar! Nossa! Tá bom! Chamamos isso de e-cha-pê! 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 É uma palavra nova! É mesmo? É parecido com polichinela! Então a gente pula para abrir, caprichem no plié e pulem para fechar! É isso aí! E-cha-pê! E-cha-pê! Mais um! E-cha-pê! É isso aí! Nossa! A gente foi muito bem! Muito bom! Vocês conseguem aprender mais um? Claro! Legal! Ao invés da primeira posição, vamos juntar o calcanhar com o dedão! Tudududu! Essa é a quinta posição! Quinta! Tá bom! É! E nós chamamos esse pulo de changeman! O que significa mudar! Ah! O que a gente faz é pular no ar e descer com o outro pé na frente! Tá bom! Bora tentar? Claro! Parece difícil! Um, dois, três... Changeman! Vocês conseguiram! Que legal! Foi perfeito! Vamos tentar fazer três changemans! Seguido! Certo! Pra vocês! Changeman! Changeman! Dois! Changeman! Perfeito, pessoal! Muito bem! Isso aí vocês conseguirem! Obrigada por nos definir! Foi demais! Mas eu tô muito orgulhosa! Vocês aprenderam muito! Obrigado por ter nos ensinado! Não, de nada! Mas sei lá, e se eu colocar uma música? É! Claro! Vai ser divertido! É! Beleza! Pode colocar a música! É isso aí! Muito bom! Pode colocar a música! Tchau, tchau 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 Foi uma bela apresentação de balé, pessoal Muito obrigado por ter nos ensinado Obrigada, gente Olha só Eu ensino outro estilo de dança também Será que vocês querem aprendê-lo? Claro Olha só o estilo de dança que é Sapateado Viva! E pra isso, trocamos nossos sapatos e nos encontramos aqui na mão Beleza, vamos lá Tá bom? Vamos lá Viva! Nossa Vocês trocam de sapato muito rápido É, valeu Muito animado Você também trocou É, obrigada Bom, duas coisas importantes sobre os sapatos antes de começar O sapato de sapateado tem duas chapinhas de metal Nossa, tem mesmo? E temos que aprender o nome delas Tá bom Vão aqui na frente Qual é a parte do seu pé que está dentro dessa ponta? É a de trás? Não Não É a? Ponta Ponta Então vamos chamar essa de ponta Tá bom Ok Então a outra parte é o... Calcanhar Calcanhar, exatamente As primeiras coisas que vamos aprender vão ser bem molezinha Perna pra fora Deixamos ela parada E só batemos a ponta Eu amo esse barulho Excelente Muito bom Vamos tentar com outro pé? Perfeito Somos muito bons Agora vamos usar a mesma parte do sapato Mas com o pé pra trás Aham Se chama knock-knocks É como bater em uma porta Excelente Vamos tentar o outro pé Knock-knock-knock Knock-knock-knock Excelente Agora fazendo knock-knocks vocês podem trocar Isso Boa E também podem pular Excelente Muito bem Mandou bem, Flip Você também, Mika Boa Agora vamos usar o calcanhar Tá bom Legal Coloquem o pé para frente E dig, dig, dig Dig, dig, dig Excelente Muito bem Vamos tentar outro pé Dig, dig, dig Dig, dig, dig Vocês já pegaram um jeito super fácil O próximo passo se chama shuffle Falem comigo Passo shuffle Passo shuffle Quantos sons vocês acham que passo shuffle faz? Passo shuffle Três É Vamos começar parecendo aquele pássaro Flamingo Equilibra E vamos esfregar o chão Esfregar o chão Perfeito O importante é que no shuffle O calcanhar não encoste no chão Somente as pontas Então o calcanhar para cima Só as pontas Passo shuffle Isso, Mika Isso foi muito legal Vou tentar Obrigada Passo shuffle Minha nossa Isso é muito perfeito Você é um sapateador? É, eu sou Vamos aprender um ainda mais difícil Tá bom Esse é o paradiddle Uau Paradiddle Um, dois, três, quatro Perfeito Quatro batidas Começamos com o dig Depois levantamos o pé batendo no chão E aí, no chão, ponta e calcanhar Ponta e calcanhar Isso, aprenderam Vamos tentar a outra perna Dig Spank Ponta Calcanhar Que demais Vamos tentar fazer tudo Sim, vamos Cinco, seis, sete E dig Spank Ponta Calcanhar Dig Spank Isso, mais um Vocês conseguiram Troca o pé Dig Spank Ponta Calcanhar Fiz confusão Tudo certo Fazer confusão é normal O que importa é nos divertir É, e eu estou me divertindo É, eu também É Vamos aprender um divertido Tá bom Mexam os pés o mais rápido que der E aí, giramos em círculos Excelente Pés rápidos E depois um dos meus passos preferidos Que se chama Fun Lap Fun Lap Fun Lap Dois Dois sons E do mesmo jeito que o Shuffle Vamos nos apoiar nas pontas Depois chutar uma bola pra frente E pisar na bola Isso Mas isso foi bom demais Vamos tentar com outro pé Fun Lap Fun Lap O chão tá meio grudento Fun Lap Tudo pro chão Fun Lap Isso Isso Fun Lap É isso aí Vocês conseguiram E é um passo em movimento Então podemos andar em círculos Fazendo Fun Laps Nossa Uau É isso aí Tá difícil Uau, eu amo esse barulhinho É Muito bem Excelente E outro passo de movimento facinho É parecido com andar Calcanhar, ponta Calcanhar, ponta Calcanhar, ponta Calcanhar, ponta Vocês aprenderam Foi muito legal Vamos tentar usar todos os passos de sapateado em uma dança Uau Vamos Legal, vamos colocar uma música Isso aí, eu vou colocar uma musiquinha Tá bom Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso foi incrível! Parabéns, pessoal! Obrigado por nos ensinar a sapatear! De nada! E vocês têm ótima memória! Você é uma professora ótima! Obrigada! Olha só, tem outro professor aqui que ensina outro tipo de dança! Vocês querem aprender mais um estilo? Claro! Qual é o estilo? Ele ensina hip-hop! Hip-hop deve ser muito legal! Deve mesmo! O nome dele é Caden e ele fica no final do corredor! Vem, venham comigo! Vamos só pegar os nossos sapatos! Os nossos sapatos! Pois é! Que demais! Viva! Nossa! Oi, amigos! Oi! Eu sou a Amiga! E é o Bleep! Eu sou o Caden, sou professor de hip-hop aqui na Creation Station! Uau! Isso foi muito legal! É, eu adorei! Vocês querem aprender a dançar hip-hop? Claro! É! Beleza, saca só! Vocês sabem o que é hip-hop? Hum... Um tipo de dança? É! Isso, é um tipo de dança! Mas é como se todos os estilos de dança fossem um só! Nossa! Que legal! É! Pegamos o balé e o sapateado e o jazz e misturamos todos! Nossa! Que interessante! E assim criamos o hip-hop! É! É! Bom, querem aprender alguns passos? Claro! Bora lá! Prontos? Primeiro, vamos limpar a poeira dos ombros! Prontos? Usamos a mão esquerda e tiramos a poeira do ombros! Uau! Vinde que tá sujo! Isso! Prontos? Agora vamos tirar do outro lado! Saquei! Tira a poeira! Uau! Limpando o ombrinho! Uau! Vocês são muito bons nisso! Obrigada! Você também! Obrigado! Bora! Prontos para o próximo passo? Claro! Sim! Então vamos jogar as mãos pra cima! Jogar a mão? Vamos usar as nossas mãos como se a gente fosse encostar no teto! E agora vamos empurrar o teto pra cima! Uau! Que tanto pesado! Isso aqui é muito legal! Mão pra cima! Isso! Mão pra cima! Joga a mão no ar! Mão pra cima! Uau! Uau! Vocês manjam muito de hip-hop, hein? Ah! Obrigada! Prontos? Outro passo! Vamos vestir a nossa calça! Prontos? Pra isso basta segurar a calça e puxar pra cima! Entendi! Uau! Estão prontos? Segura a calça e puxa pra cima! Agora vamos fazer do outro lado! Segura a calça, veste ela! Uau! E vamos fazer mais uma vez! Segura a calça e veste ela! Do outro lado! Segura a calça e veste ela! Uau! Isso! Uau! Uau! Prontos? Aham! Vamos aprender outro passo de hip-hop! Nossa! Uau! É muita coisa! Prontos? Vamos aprender a deslizar no hip-hop! Vocês curtem tobogãs ou escorregadores? Claro! A gente ama descerem em um escorregador! É tão divertido! Vamos lá! Vamos aprender a deslizar no hip-hop! O que vocês vão fazer é pegar a sua mão e empurrar ela pra longe! Ao mesmo tempo, vocês vão deslizar os pés pro lado direito! Ah! Ah! Saquei! Escorrega! Uau! E fazemos a mesma coisa pro outro lado! Pega a mão direita, empurra pra longe, pé esquerdo, desliza! Uau! Desliza! Uau! Vamos tentar mais uma vez, beleza? Deslizando pra direita! Uau! Desliza! E agora pra esquerda! Uau! Uau! Eu fiz confusão! É isso aí! Sim! Prontos? Vamos aprender um passo muito maneiro! Tá bom! Saca só! Isso se chama giro no chão! Giro no chão? É o que, Sam? Olha, pra começar, gente, senta no chão! Bora sentar no chão! Tá bem! Beleza! Vamos sentar com os pés pra fora desse jeito aqui! Certo! Precisamos garantir que o nosso peso tá apoiado nas nossas mãos aqui atrás! Tá bom! O peso tá nas mãos? Sim! Eu acho que sim! Prontos? Agora basta a gente empurrar usando as mãos! E aí, a gente faz uma pose! Nossa! E prontos? Vocês querem tentar agora? Bora! Quero tentar! Vamos lá, gente! E bora girar! Uau! E prontos? Traga na pose! É, Mika! Muito bem, Glippi! Isso foi incrível! Foi incrível mesmo! Vocês dois são incríveis demais! Obrigada! Olha só! Agora que aprendemos esses passos de hip hop, que tal a gente dançar usando todos os passos, hein? Claro! Legal! Bora levantar e dançar, gente! Vamos dançar! Primeiro, vamos começar jogando a mão pra cima daquele jeito! Isso aí! Uuuh! É, Mika! Uau, isso foi incrível. Foi divertido demais. Muito obrigado por nos ensinar a dançar o estilo hip hop. É, e a mexer nossos corpos desse jeito. Olha, por enquanto nós já aprendemos o balé. É, e sapateado. E hip hop. É, três estilos diferentes de dança. Uau, acho que a Mika e eu podemos fazer uma apresentação. É, vamos fazer sim. Pode ser o recital de dança do Bleep e da Mika. Você quer ir ao nosso show? Claro, eu adoraria. Eu te vejo lá. Eu vejo vocês lá. Bem-vindos ao recital de dança do Bleep e da Mika. Espero que curtam. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Eles arrasaram Muito bem Foi muito divertido Obrigado pela presença Muito obrigado Eu me diverti muito dançando com você hoje, Mica Foi muito divertido É, aprendemos três tipos de dança Isso, o balé, o sapateado e o hip hop É, e qual que você mais gostou de dançar, Mica? Hum, eu adorei o sapateado com aqueles sapatos legais Não é Qual foi o seu preferido? Vamos ver Olha, eu amei o sapateado, foi muito legal É Hip hop foi incrível E o balé foi muito lindo É Os três foram muito legais Bom, esse é o final desse vídeo Mas se você quiser assistir mais vídeos, é só procurar pelo meu nome Vamos soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-B-I Flip, bom trabalho Espera um pouco Mica, como soletramos o seu nome? Ah, eu vou mostrar M-E-E-K-A-H Mica Legal! Certo, até a próxima Até mais Tchau, tchau Venha pessoal Aprender é legal Mica, Mica Vamos te ensinar Que vontade de gritar Mica!